olá meus conterrâneos eu sou o doutor praga e sejam bem vindos a mais um vídeo de roblox um titular de second time e hoje de cara vou dar bom dia aqui pra vagabunda bom dia vagabunda é pelo vídeo tornou muito bem já que tá querendo me matar né sua coisa mas vamos lá hoje é dia de usar a savagem dmt fica parada aí pra acertar tua cabeça é isso aí fica paradinha que assim fica mais fácil e vamos ver se a savagem ainda compensa ser usada hoje em dia então se não vai ficar parada não quero você de pé vamos já era pra tudo e que modo melhor pra ter editar do que a titã fêmea então se você não for no canal já se inscreva para ajudar esse canal a crescer compartilhe com os meus amigos que a meta é bater os 10k até o final do ano e já coloquei a hashtag savagem e os comentários com essa hashtag vão aparecer no início do próximo vídeo igual a esse daqui e vamos nessa sua lente está fêmea tranquilo ela ainda me acertou uma vez que curna mas tudo bem vamos ao que interessa já tá havendo uma horda ali vamos acabar com ela ei seus bundamoles venha o cara e isso aqui vai ter bonito a não já usar alguma habilidade aqui eu ia matar tudo mas alguém tava com a uma lança tudo bom aquele por lá então deixa morrer mesmo e aprender a roubar aqui dos outros e ferrou aí eu tava ia fazer um monte que o lindo e aí vamos nessa aqui agora eu uso você agora é esse é não foi bom então vamos nesse depois nunca parado já tem uma pique eu vou ter que cuidar dela e aí pique vou te picar e vamos nesse cara é que a safada e agora você é o próximo você dá para matar mais um não dá e aí e esses mudamoles poderia olhar para mim por favor não então vamos direto para o quinto dos inferno aí para de bater na fêmea seus machista pressor que que é isso morri se fodeu isso venha para cá venha vou trazer ela mais para o fundo dessa vez para não ficar nenhum corno em cima dela e trocar a ordem dos ataques que que isso mas você tá agressiva hoje fêmea eu vou desentupir seu nariz aí com um desentupidor de pia você vê que o seu caso fica de ser um de privada mesmo também tem que pegar ela ela voltou ao normal já deixou-me ir lá de uma vez já perdeu bastante vida isso é isso aí venha venha para cá já mais uns três caras aqui mas eles sumiram deve estar lá para o fundo ou bugaram porque tá com um leg absurdo no servidor hoje deve estar atualizando já inclusive pelo que eu sei em breve vai ter o seu outro do dia de ataque e isso vai vir junto com a atualização de o que é o seu pudamolha fazendo aqui embaixo e esse nariz aí ó é macio e gancho bem fundo nele e esse narigão ceboso e vamos que pé pelo menos morra com honra vagabundo fica de pé para você acertar só vem que já boa lâmina já já eu pego você e pronto hora de caçar titã agora é hora da vingança tá vamos aos poucos como dizia jack o tripador vamos por par tá eu tô errando à toa isso que dá pra ficar sem jogar por um tempão tem bastante bicho aglomerado o cara da lança do trovão já já vai fazer a festa então deixa eu usar isso de uma vez para não perder aqui o bom dia careca e me receber é a não maluco tá traindo titãs para fêmea aí não e com maluco tá fazendo e deixe ele longe não perde mas calma aí que a bola laminar atacou então vamos nessa eles estiverem junto aqui ó você pode esperar um deles atacar aí você vai para cima do do que não atacou de jeito que você consegue matar sem problemas e tem um problema aqui ó o cara tá fazendo mata os bichos aí tá com a lança do trovão e tá se eu não lhe dar com isso aqui agora vai virar um problema depois então vamos né e aí e aí o cara de cima ordinário esse aqui eu consigo matar os dois e aí e achou que me pegar a besta a não ajuda ajuda na base maluco meu gosto não tem alcance ali ferro Já recarrega o Z Ah não, olha pra cá, olha pra cá, socorro Ah não, pô, maluco, eu atraio os bichos pra base É, então não tem jeito, a atitude fêmea tá complicada hoje Mas eu ainda vou acabar com essa vagabunda na savage Vocês vão ver Partiu a bomba! Ok, vamos lá, terceira tentativa E agora a fêmea tá ferrada na minha mão Você vai ver a ordinária Eita, travou Ah, achei que ela ia vir fazendo o Jodio Pose Aí até eu fico assustado Jodio Pose já é demais Vem cá, vem Bom, pelo menos não foi um T-Pose Aí, realmente era do mal Vem que tem pé, vagabunda, deixa eu acertar Se ela fica parada assim, não consigo acertar ela direito Calma aí, corna Eita, travou aí nela de um jeito que eu nem sabia que dava Vem cá, o naribunda, véi Você vai ver Acabou a lâmina Posso essa louca não Calma aí que eu posso ela pra você Ah, não Essa louca aí deve tá cheia de bicho do mato Cheio de candeiro, alienígena Esses titãs não tomam banho Porque eu lá há uns 3 meses transformados sem fazer isso Imagina a pica então Que tem a transformação mais longa Ela pode ficar infinitamente na forma de titã Fazendo fotossíntese O titã faz fotossíntese, eu não sei como isso funciona Deve ser de tanto eles usarem ervas Cara, adianta contar, tentar tomar com ele Aí eles fizeram o motualismo com a planta e deu nisso E acabou Para eu te caçar Antes que esse maluco com ela se trovão mate tudo Eu vou matar primeiro Vou nesse daqui Parece que tá mais idolado Então não vai ter problema Tá, 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 vamos Bob Dois em um, vamos Deixa atacar e depois vai É mais simples Tá, bastante aqui Mas não vale a pena usar o Z ainda Vamos usar o C O Z é mais quando tem muito bicho Consegui matar ele sem problema Usando o C, então vamos Agora vou ser careca Ah, não, acabou a lâmina Tá, agora era bom usar o Z Ah não, o cara tá levando o titã pra base Que coisa da hora é isso Ainda bem que eu vi dessa vez Aí não pode Ah, bom, ele tá com uma lança do trovão ali Só os pipocos Tá, esse aqui é meu Provavelmente ele vai recarregar Então tem um tempinho ainda Vem, careca, vem Mais um aqui que eu tinha visto Dois, na verdade Eu vou usar o C, não dá problema Nessa posição eu não consigo matar os dois de uma vez Calma aí, careca Morre aí pra mim Rapidão Aí, faz o favor pra mim Vê lá Se no céu tem pão Vê que tu vai pro inferno, né Então, vê lá Se no inferno tem torrada Ok, matamos Ih, já foi tudo Aê, consegui Então vamos testar o titã de ataque Já que daqui a pouco ele vai ter o rework E vamos lá A hora de testar o titã de ataque Mas antes vamos brincar de caça Inclusive, o que será que vai ter nesse rework? Eu sei que tem um grupo do Discord deles Mas eu não tô com vontade de criar Discord Vai que eu tô de cara com o King do Discord Ou algo assim Um cara que faz quizzes É, já vou ter que virar de uma vez pelo visto Então vamos lá Eita, acho que eu virei um zumbi, hein? Ah não Infelizmente hoje em dia Não dá mais pra fazer pvp de titã Eu consegui fazer isso uma única vez Provavelmente eu fui o único a fazer Eu fiz um x1 com os titãs de ataque lá Com o pessoal do canal que tinha Mas o único youtuber que conseguiu fazer aquilo E veja, deixa eu usar o rage de uma vez Pra ficar mais forte Pra ficar mais forte Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Tem muito bicho ali, eu vou acabar com eles Eita! Ta pegando o cara, já era! Nem deu pra fazer nada! o bando é a velocidade dá para fazer muita coisa pela mão consigo cruzar o campo de batalha em seguindo sem problema parece que o colossal eu tenho que ficar lá parado no centro será que eles vão lançar a mesma distante na próxima será que vai ser o rework do eren o rework do eren deve ficar bem legal vou deixar ele parecido com o do anime com aquela cara de Krakuta há uns três meses sem velos do sol uma biqueira sem comer e beber sobrevivendo só abaixo da pedra tipo a N mesmo a N é a maior Krakuta do anime a mãe não vai pegar o cara não é isso foi muito anticlimático bom vamos ter essa calma aí vai pegar ninguém não ah não deu para salvar e não tava perto bastante e bom que forma vamos acabar com esses bichos pegou esse aqui mas não pegou o que eu queria pegar esse aqui não precisava pegar e agora vem cá seu corvo e vamos nesse e vamos na pica ela mais perigosa picada com sucesso careca tá perto da base então tem que pegar ele vem careca eu vou ser radioativo radioativo é complicado de matar e saudades quando a tmt pegava uns 30 de ouro hoje em dia tá difícil e eu parou muito dando 30 de ouro muito dano 30 de ouro muito dano 30 de ouro muito dano 30 de ouro e aí na mão cara é cada que tu tu tá tá eu vou nesse depois do que tá ali e aí e você tem uma minha direita E aí o velhão vagabundo e peguei é ganhei foi fácil e vamos testar de novo de ataque vamos ver se ele realmente é bom ok vamos lá dessa vez vou caçar mais alguns carecas antes é porque ele já tinha sido gastado o cara ia chegar antes de mim então nem vale a pena mas esse aqui ele e roubar ele é curto inclusive que o pessoal é perdendo conta né o Eren e Eger ele perdeu a conta dele por causa disso ele vai fazer um estrondo por aí também cuidado daqui a pouco aparece um colossal na casa de vocês se vê que no momento vai caçar sua golpista dessa vez tá deixa eu passar dessa vez não vai morrer não o bicho pronto do bananeira vamos acabar com isso aqui agora vem a Rainer nossa mas esses bichos radioativos são complicados eles ficam mais fortes que o é normal ainda bem que eu tô com um leite chute padrão recupera o vida que eu marco como ele está aqui E aí é isso aqui E aí o objetivo é não sair do chão porque você não sai do ar e acabou minha lâmina calma aí tá na mira e já tá na hora de virar titânico calma aí e a transformação era só que faltava e mesmo quando o bug a transformação no titã como vai ver já tem um titã aqui tá agora deve conseguir virar não é possível o que que não vai é um t-trade sendo t-trade eu acho que não vai ter como virar titã vou até carregar aqui para ver se funciona é bugou de vez não tem jeito não vai ter titã nessa vamos fazer o que o t-trade é bugado eu acho que tá com a natureza é a natureza do jogo e já vestei o último ali mas será que dá tempo tá com o pessoal pro play aqui inclusive tinha até um cara que virava titã mas ele também não virou então deve estar tudo bugado é então é isso foi esse vídeo obrigado por assistir até a próxima adeus tchau